Os olhos requerem olhos e os corações, corações, os meus requerem Os teus incertes ocasiões, rosa branca desmaiada Onde deixaste o cheiro, nem cheio no meu jardim A sombra do limoeiro Onde não seja revada Onde deixaste o cheiro roda Onde deixaste o cheiro 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 E a sombra do imoeiro A sombra do imoeiro Onde não seja verdade Onde deixaste Onde deixaste Onde deixaste A sombra do imoeiro Onde deixaste Em umo A sombra do imoeiro